Boa tarde, tudo bem? O Procon está orientando os clientes da agência de viagem long-tour a cancelarem os pagamentos que ainda não foram efetivados. A empresa suspeita de aplicar um golpe em quase 500 pessoas. Os prejuízos ultrapassam 3 milhões de reais. O embarque deveria ter sido no sábado, mas não aconteceu. Só quatro dias depois, a motorista de transporte escolar, Vilma Martins, conseguiu desfazer a mala, que levaria para uma viagem de 20 dias pela Europa e Ásia. Nós descobrimos, infelizmente, no aeroporto. Chegamos, tudo bonitinho, no horário certo. Aí a gente não viu ninguém, a gente procurou, pensando que alguém ia esperar a gente por lá, nada. Aí nós já fomos no balcão da Latam, passamos o passaporte, ele procurou, ele falou, não, não tenho o nome de vocês. Vilma e o namorado estão entre os clientes da agência de viagem long-tour. O prejuízo deles foi de mais de 23 mil reais. A empresa está sendo investigada pela polícia suspeita de aplicar golpes em quase 500 pessoas, que compraram pacotes de viagem e não vão viajar. O prejuízo foi grande, uma expectativa muito grande para um passeio muito maravilhoso, né? Era um presente, né, para nós dois. E acabou em tudo isso, né, sem viagem. O tombo é feio, o dinheiro que está indo. Os donos da agência de turismo se manifestaram na internet e alegaram que estão em processo de recuperação judicial. O PROCON Goiás está orientando aos clientes da empresa que cancelem pagamentos que ainda não foram efetivados, como no cartão de crédito, por exemplo. Nós estamos registrando as reclamações, né, no sentido de multar a empresa, haja vista que há descumprimento do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com descumprimento dos contratos. E nós estamos efetuando o cancelamento do cartão de crédito das parcelas futuras e orientamos a todos os consumidores que se sentirem lesados, que ainda não realizaram o serviço, né, ou seja, que não viajaram, que efetuem, então, o cancelamento das autorizações de débito automático, a suspensão ou a sustação dos cheques predatados, ou seja, que evitem pagar as parcelas futuras para minimizar os prejuízos. Para quem pagou a viagem à vista, o prejuízo é maior. Para receber o dinheiro de volta, vai ser preciso entrar na Justiça. Quem já efetuou o pagamento integral, realmente é muito difícil conseguir reaver esses valores. O PROCON Goiás, em regra, designa audiências de conciliação para tentar compor as partes, mas os proprietários estão em local incerto e não sabido. Então, nós orientamos os consumidores a juizarem a ação no Poder Judiciário para ressarcimento dos danos morais e dos danos materiais. Eu estou com o meu emocional acabado, assim, porque eu fui convidada há dois meses atrás para ir. E acho assim, é muita brincadeira com o ser humano, né? Aí eu já chorei horrores, então é difícil. Agora, saber quando a gente vai programar de novo alguma coisa, né? Difícil. E ainda nesta edição, a gente volta a falar sobre as vítimas da Agência de Turismo Long Tour. Futebol. A rodada de ontem da Série B foi ruim para os times goianos. O Vila Nova foi derrotado pelo Santa Cruz e o Goiás perdeu para o Londrina. Aliás, dessa vez, o Goiás perdeu até o técnico. O Cid Ramos já está aqui para comentar essa situação com a gente. Tudo bem, Cid? Boa tarde, Igor. Boa tarde para todo mundo. Uma ótima quarta-feira, depois de uma terça-feira desastrosa para o nosso futebol, como você acabou de dizer. Verdade. Vamos falar primeiro do Goiás? Vamos, vamos. Olha, um resultado inesperado, muito ruim para quem aguardava uma recuperação no campeonato e precisava dessa recuperação. O Goiás é um clube grande que tem muito dinheiro, se a gente comparar com os outros, digamos, 17, 16, que tem pouquíssimo dinheiro na Série B, para passar pela situação que está passando no campeonato. O Goiás já foi um vexame no ano passado, quando tinha sido rebaixado, e todo mundo o tinha como favorito para voltar, não voltou, ficou na parte de baixo da tabela e em alguns momentos até na zona do rebaixamento. Pensou-se que o que aconteceu no ano passado serviria de aprendizado e que Goiás, conforme o seu presidente prometeu, voltaria esse ano na Série B com o gás todo, não teria dificuldade nenhuma para retornar à primeira divisão. O que se vê não é isso. Por conta disso, houve também a troca de técnico. É, mas a troca de técnico, Igor, não vai resolver o problema do Goiás. O problema do Goiás não é técnico. O que vem aí, o Agel Fux, para mim, é no mesmo nível do Silvio Criciúma que estava. Foi um zagueiro mediano enquanto jogava futebol. Como treinador, nunca fez grande coisa, passou por alguns clubes, muitos, muitos, muitos clubes pequenos e alguns clubes, um clube grande, que é o Internacional, foi campeão gaúcho lá. Passou pelo Figueirense, pelo Vitória, onde esteve recentemente, e agora vem para o Goiás. Mas, repito, ele não tem nenhum conhecimento maior que o Silvio Criciúma, nenhum. E é um técnico de linha dura. Técnico de linha dura, o Goiás perdeu um no começo desse ano já, no começo desse campeonato brasileiro, que era o Sérgio Soares, que é tiro como disciplinador, como durão. Os jogadores não aceitaram e acabaram fazendo o boicote e ele acabou saindo. Estão trazendo um técnico no mesmo perfil. Mas o que me preocupa é o futebol que o time não joga. O futebol que a gente sabe que pode ser, um pouquinho que seja, melhor jogado pelos jogadores do Goiás. E isso não está aparecendo. O Goiás, nesse momento, é o 15º colocado, com 17 pontos, duas posições apenas acima da zona de rebaixamento. É verdade também que está apenas 5 ou 6 pontos da zona de classificação, do G4, mas o que o Goiás não está jogando me preocupa muito. Alguma coisa está acontecendo. Eu não sei o que é. E não sei se o Argel Fux, que chega hoje a 1h30 e já dirige o time no final de semana, na sexta-feira, lá no Ceará, contra o Ceará, dará conta de fazer. Agora, isso não justifica. Nós temos imagens. A sede daquela loja do Goiás, na Serrinha, foi apedrejada ontem por vândalos por conta da derrota terceira do Goiás. Não é isso? É compreensível. É verdade. É compreensível a revolta da torcida porque o que se esperava não era isso. O resultado que o Goiás apresenta no campeonato é muito ruim. Agora, isso também não justifica esse tipo de ação. Isso é vandalismo, isso é banditismo, isso é bandidagem. E isso passa da esfera esportiva para a esfera policial. É uma coisa lamentável. Você sabe que a gente está aqui na TV Cultura, na filiada dela, que é a TV Brasil Central, e aqui a gente dá a notícia com um pouco de opinião também. Claro. Você sabe que há uma grande procura de jovens, se você for fazer uma análise sociológica, por que isso acontece, né? É um grande interesse nas torcidas organizadas. Ali eles encontram uma maneira de se autoafirmarem, de sentir prazer e de pertencer a um grupo. Certo? Sim. Mas o curioso é que à medida que a violência foi aumentando entre as torcidas, foi crescendo também o número de filiados nelas. Ou seja, primeiramente, é um sinal de que a violência gera prazer, infelizmente, no ser humano. E segundo, é que também é um retrato do esvaziamento político-cultural coletivo que nós estamos vivendo. Você pega quantos anos tem o futebol e quanto tempo existe essa prática? Olha, Igor, tudo que você diz é absolutamente verdadeiro do ponto de vista sociológico. E tem mais uma, que é a ausência de punição para os que assim agem. O que ocorre? O que se tenta é pôr um freio a essa violência desenfreada que há no futebol, sobretudo essa que é distribuída por todos os cantos, por essas chamadas torcidas organizadas. Que, na verdade, são muito mais organizações criminosas, grupos criminosos, do que torcedor. Torcedor de futebol, isso não é em lugar nenhum do mundo, porque torcedor de futebol não age assim. Agora, o que ocorre é exatamente isso. Esses sujeitos, eles vestem a camisa de um clube de futebol, vão para o estádio, agridem, se agridem. E o que acontece? Acabam com a paz de quem vai ver o futebol, todo mundo sabe quem são eles e nada acontece contra eles. Esse é que é o problema. O maior problema é exatamente esse. Ninguém é preso, ninguém é punido, todo mundo no jogo seguinte entra no estádio. E o que é pior? Aí, Igor, a violência sai do lugar costumeiro, que era primeiro dentro, depois dos arredores, para longe dos campos de futebol. Essa é que é a grande preocupação. Agora, fazendo justiça, a gente tem que reconhecer também que existem pessoas boas lá, mas elas estão no lugar errado, não é verdade? É verdade. Porque torcida organizada há tempos, há muito tempo, se tornou uma reunião débil e vazia. Com certeza, com certeza. Eu digo sempre que não existe um campo mais fértil para a bandidagem atuar quanto nessas chamadas torcidas organizadas. Você reúne, dependendo do jogo, 3, 4, 5, 6 mil desses sujeitos e eles se drogam ao ar livre, traficam no estádio de futebol, protegidos pela polícia. Você sabia que eles vão para o estádio protegidos pelas forças de elite das polícias, seja de Goiás, seja de São Paulo? É assim que funciona. Vamos lá. Agora vamos mudar de assunto, virar a página. Não é notícia boa também para quem torce para o Tigrão. O Vila Nova perdeu também para o Santa Cruz. Perdeu. O que você conta para a gente? Perdeu. O Vila era um resultado mais ou menos esperado, porque jogava fora de casa. Agora, o que é inesperado é o futebol também que o Vila passou a não jogar a partir daquele primeiro tempo de sábado passado lá em Itumbiara contra o Paysandu, quando o time foi derrotado por 2x1, quando era absolutamente favorito. Jogou mal de novo ontem, no primeiro tempo até razoável, teve algumas oportunidades, mas não conseguiu fazer o gol e depois tomou o gol no segundo tempo. Esse gol aí que você está vendo do André Luiz marcado no comecinho do segundo tempo e o Vila não teve força para ir. E afastou do G4, né? Afastou. Caiu mais uma posição, estava em quinto, agora está em sexto e está a 4 pontos do G4. E a situação é cada vez pior, porque o próximo jogo é contra o Internacional, contra o Inter aqui em Goiânia com portões fechados. Na minha opinião, o Vila deve perder o jogo, para mim vai perder o jogo, e aí vai ficando numa posição cada vez mais distante do G4 e cada vez mais difícil para o campeonato, para a torcida que imaginou que esse ano o Vila fosse de novo brigar pelo acesso tão sonhado, tão esperado pela torcida. O time, aconteceu alguma coisa, Igor? Eu não sei o que é, mas aconteceu alguma coisa. Se você comparar o futebol que o Vila jogou há duas, três rodadas atrás com o que vem sendo apresentado nos últimos jogos. É alguma coisa que precisa ser feita rapidamente, se o Vila ainda tem a intenção de voltar a sonhar com esse acesso. E o Dragão? O Dragão joga amanhã. O Dragão joga amanhã. Jogo dificílimo de novo, lá em Recife, na Ilha do Retiro, contra o Sport, às oito e meia da noite. Beleza. Obrigado, viu, Cid? Um abraço. Um abraço, até a próxima. Sexta-feira a gente volta. Beleza. Você vai ver a seguir. Sobe e desce nos preços do álcool e da gasolina em Goiânia, confunde o consumidor. E a ação de bandidos do novo cangaço em Caiapônia. TBC Notícias volta já já. E uma correção, na passagem de bloco anterior eu disse o TBC Notícias já está voltando. E na verdade é a JBC Primeira Edição, me perdoem pelo erro. A variação no preço dos combustíveis em Goiânia tem deixado os consumidores muito confusos. O sobe e desce faz parte da nova política de reajustes da Petrobras. Nos próximos dias, os preços da gasolina e do diesel nos postos devem mudar. Isso porque a Petrobras vai baixar o preço dos produtos nas refinarias. Queda de 0,6% na gasolina e menos 0,7% no diesel. Essa é a nona alteração de valor desde que a estatal mudou a política de ajuste de preços no início do mês. A diferença é que agora os ajustes podem ser feitos a qualquer momento, inclusive diariamente. Entre os consumidores, a novidade não agradou muito. Eles reclamam da oscilação dos preços. Ruim, tinha que estar, os valores tinham que estar sempre os mesmos, né? Porque a gente vai no posto pensando que é um valor e é outro, totalmente diferente. A pessoa tem que procurar, né? O lugar que tem mais morado que é variedades, né? Tem um posto que é um valor e vai no outro, então tem que andar. Eu acho que já que está assim, é melhor, é desse jeito que está bom. Para o consumidor é bom ou ruim? Esse negócio de um dia estar um preço no posto, outro dia é outro preço? Isso é muito ruim para o consumidor, né? Bastante ruim. Péssimo. Antes da nova política de preços, os ajustes aconteciam em média uma vez ao mês. A justificativa da Petrobras para a mudança foi a necessidade de acompanhar as variações do mercado como câmbio e com isso conseguir competir com os importadores. O presidente do sindicato, que representa os donos dos postos de combustível, avaliou a mudança como positiva e disse que o motorista pode ser beneficiado com a variação dos preços. No primeiro momento, uma certa confusão, mas de maneira geral nós apoiamos, porque o mercado agora vai refletir exatamente o custo do produto, né? É lógico que, nesse momento ainda de insegurança da nova política, quem mais tem que ficar atento é o consumidor, porque ele é que, no bolso dele, é que reflete essas variações de preço. Então, ele tem que estar bem atento, buscar um preço, o menor preço, o preço que mais te interessa, talvez não o menor, mas o que dá mais segurança para ele, e aí ele buscar sempre no posto que ele já está acostumado a abastecer a segurança de ter um produto de qualidade com preço bom. Você acha que essa mudança, essa questão de que pode mudar todo dia, você acha que é bacana ou não? Não, porque pega a gente se preparado, né? Porque uma hora está um preço, outra hora está outro preço, é difícil. Bandidos explodiram, uma agência da Caixa Econômica Federal e um posto do Bradesco em Caiapônia, no sudoeste do estado. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que homens chegam à agência da Caixa fortemente armados e montam os explosivos. Segundo a Polícia Civil, os bandidos ainda efetuaram vários tiros pela cidade. Os criminosos fugiram e o valor do dinheiro levado ainda não foi divulgado. Uma notícia para quem está à procura de estágio. As empresas já estão selecionando os candidatos agora para o segundo semestre. Pelo menos 2.200 vagas estão disponíveis para estudantes do ensino médio, técnico ou profissionalizante. Pablo Felipe estuda a Ciência da Computação na Universidade Federal de Goiás e veio formalizar o seu contrato de estágio. Como eu sou do interior e vim para a capital para estudar, então, e o período é integral do curso, é meio complicado de achar estágio, né? Não é aquele negócio que o estágio cai do céu na sua frente, de correr atrás, organizar toda a minha grade para poder encaixar um horário, para mim achar um estágio. O interesse maior meu não era nem a questão de receber, era a questão de aprendizado mesmo, para sair melhor preparado para o mercado de trabalho. Ele é um dos estudantes que vão ocupar uma das 1.200 vagas de estágio neste segundo semestre. De acordo com a assistente de atendimento às empresas do CIE, Renata Alves, esta é uma boa hora para garantir uma experiência no mercado de trabalho. Devido a um período estacional, que muitos estudantes se formam agora em junho, então as empresas estão abrindo novas vagas, então por isso um número tão grande. Essas vagas são para estudantes de administração, direito, ensino médio, contábeis e pedagogia, onde a gente tem o maior número de vagas. E qual a maior procura? A maior procura? Administração, ensino médio. Renata explica como o estudante pode se inscrever. O cadastro é feito através do site. Aqueles estudantes que não têm a disponibilidade de fazer o cadastro pelo site, eles podem estar nos procurando aqui na Rua 3, no centro, em Goiânia. As vagas também são vistas pelo nosso site, Então ele tem que manter sempre o cadastro atualizado, telefone, endereço, porque a gente entra em contato também através do telefone. No próximo bloco, frio bate recorde em Goiânia. Os termômetros chegaram a 7,7 graus nessa madrugada. E um caminhão destruiu uma passarela de pedestres na BR-060. Nós voltamos daqui a pouquinho. Nesta madrugada, foi registrada a temperatura mais baixa nos últimos 18 anos aqui em Goiânia. 7,7 graus. E segundo a Secretaria de Desenvolvimento, nos próximos dias, a umidade do ar pode cair a níveis críticos. O frio intenso no mês de julho é atípico em Goiás, principalmente pela duração. A temperatura caiu desde o começo do mês e com a chegada de uma nova frente fria, continua em baixa. Segundo a meteorologia, este é o mês de julho mais gelado em Goiás dos últimos 10 anos. Nessa madrugada, o recorde foi em Mineiros. Por lá, os termômetros marcaram 3,9 graus Celsius. Quem levantou cedo ainda pegou um frio na casa dos 10 graus. Frio demais. Está estranho para a Goiânia? Está bastante, né? Que é acostumado com calor, né? É cruel nesse tempo. Nós, Goiânia, não estamos acostumados, né? Caprichou na blusa, no cachecol. Todo mundo fica mais elegante. Não me sinto muito frio, não. Está bom. É uma temperatura gostosa, né? Já tinha passado um frio assim aqui? Não, tem muito tempo que não. Tem muito tempo. Eu estou com 78 anos. Tem muito tempo que eu gosto do clima daqui para danar. Foi difícil levantar da cama hoje? Um pouquinho, viu? Meio frio, né? Porque a gente não está acostumado com esse frio. Fica difícil levantar. Se o frio atrapalha na hora de sair da cama, ele ajuda a gente como a parecida, que aproveitou para vender mais café e leite quente hoje. Você vende bastante aí. Vende café, chá e as coisas de comer. É muito bom. E os goianienses que estão reclamando do frio não estão exagerando. Para se ter uma ideia de como a frente fria chegou com força, a temperatura mínima hoje cedo aqui no centro de Goiânia ficou entre 10 e 11 graus. Um recorde de mínima para os últimos 20 anos. A temperatura mínima na Grande Goiânia, que foi registrada no setor de Goiânia 2, é 7,7 graus a mínima na madrugada. E no centro, aqui no Palácio Pedro do Vigo Teixeira, nós tivemos uma temperatura mínima, que está registrada aqui no telão, de 11 graus. Além de baixar as temperaturas, a frente fria também derruba a umidade relativa do ar, que nos próximos dias pode chegar a níveis críticos. Como nós estamos diante de uma massa de ar seco e fria, e esse frio, a sua massa polar muito intensa, isso vai contribuir para uma queda muito rápida e brusca na umidade relativa do ar. E realmente é o período onde nós registramos umidade relativa do ar, abaixo, às vezes, chega a atingir até 10% nesse período. E não guarde o casaco. Tem cidades do interior do estado que vão registrar amanhã, a previsão é de mínima de 4 graus. Confira agora na previsão do tempo. O tempo amanhã será parcialmente nublado, com névoa seca na maior parte do estado. Na região norte, a mínima será de 16 e a máxima de 32 graus em Porangatu. Na região sul, Caldas Novas terá a mínima de apenas 4 graus. Jatai, na região sudoeste, também terá a mínima de apenas 4 graus. Já no centro-oeste, a Nápoles, a mínima será de 8 e a máxima de 30 graus. Em Posse, na região leste do estado, a máxima pode chegar a 30. E em Goiânia, a temperatura ficará entre 9 e 30 graus. A umidade relativa do ar ficará entre 85 e 25%. Um caminhão transportando uma retroescavadeira bateu contra uma passarela na BR-060 em Indiara, a 110 quilômetros de Goiânia. Ninguém ficou ferido. Segundo a polícia rodoviária, o motorista não tinha autorização para fazer o transporte. Com o impacto, a passarela ficou parcialmente destruída. O trânsito na região já foi normalizado. E a gente volta a falar sobre a agência de viagem Long Tour. Várias pessoas estão procurando a delegacia do consumidor para denunciar a empresa que é suspeita de aplicar golpes em mais de 3 milhões de reais. A dona de casa Edna procurou a delegacia para denunciar a agência. Ela iria fazer a primeira viagem para o exterior em outubro, mas o sonho de conhecer a Europa foi adiado. Nunca imaginei que iria passar por uma situação dessa, ainda mais que era uma empresa considerada. A professora aposentada Darcy também ficou sem a viagem de férias para a Aparecida do Norte. Ela conta que foi na agência de turismo na semana passada e que os vendedores chegaram inclusive a oferecer novos pacotes de viagem. A moça me ofereceu mais dois pacotes com descontos, desconto no preço à vista e mesmo no preço parcelado. Ela me ofereceu outro pacote para Guadalupe e o pacote para as viagens marianas na Europa no ano que vem. A cada dia que passa, mais pessoas procuram a delegacia do consumidor para registrar o boletim de ocorrência contra a agência de viagens Long Tour. O número de clientes que ficou no prejuízo já chega perto de 500. A Polícia Civil informou que o casal dono da agência não está foragido e que a data do depoimento deles já foi marcada. Apesar disso, não foi divulgado o dia em que eles vão ser ouvidos. A polícia chegou a pedir a prisão deles, mas o pedido foi negado pela Justiça. Outra informação já confirmada é de que um grupo de 40 pessoas está em Roma, na Itália, sem condições de retornar ao Brasil. Porque as passagens aéreas de volta que foram adquiridas pela empresa foram canceladas. E veja a seguir. A região mais violenta do estado ganha um batalhão da Rotam. E para quem gosta de cinema, o Fast Cine Goiânia está de volta. Não sai daí, voltamos em instantes. A região mais violenta do estado, em torno de Brasília, vai receber um reforço no policiamento. Foi inaugurado em Lusiânia um novo batalhão da Rotam. 90 novos policiais da tropa de elite da Polícia Militar de Goiás já estão nas ruas das cidades do entorno do Distrito Federal. A presença ostensiva da Rotam teve início no último dia 10 de julho. A quarta companhia da Rotam foi inaugurada oficialmente pelo governador de Goiás, Marconi Perillo, e o vice, José Eliton. A sede foi construída em Lusiânia. E os policiais vão atuar principalmente no combate a quadrilhas, tráfico de drogas e situações que exigem treinamento especializado, como sequestros relâmpagos. Naquilo que as unidades de área têm determinada dificuldade, entra a Rotam para as ocorrências de alto risco. Isso envolve qualquer tipo de ocorrência de alto risco. Então, como segunda malha protetora, nas operações táticas especiais, ela vai atuar. Para o trabalho da Rotam, no entorno, seis viaturas foram entregues, além de coletes à prova de balas e armas. O governador de Goiás afirma que o reforço no policiamento vai garantir mais tranquilidade aos moradores da região do DF. A região registra altos índices de criminalidade. Na quarta companhia avançada da Rotam, para cá, chega com seis viaturas e 66 policiais, altamente treinados, com o único objetivo, proteger as famílias, proteger as propriedades, proteger as pessoas de bem que vivem aqui nessa região. Reduzir os indicadores de violência e criminalidade. Marconi Perillo também anunciou um aumento de efetivo de mais de 4 mil policiais militares até o ano que vem para todo o estado de Goiás. Nós estamos concluindo um concurso que vai nos permitir contratar 2.500 policiais novos, agora a partir de agosto, setembro, e já lançamos mais um edital de concurso para mais 2 mil vagas. Portanto, serão 4.500 policiais contratados para a Polícia Militar até o final do ano que vem. De Luciane, o governador seguiu para a cidade ocidental para entregar benefícios do programa Goiás na Frente. Em seguida, ele veio para a Novo Gama, onde disponibilizou 7 milhões de reais para a realização de obras na cidade. O dinheiro vai ser utilizado principalmente em pavimentação asfáltica. Nós estamos assinando um convênio hoje no valor de 7 milhões, o qual será designado em duas etapas. 3 milhões para a construção da sede municipal e 4 milhões para a recuperação da malha asfáltica. O coordenador do Goiás na Frente, o vice-governador José Eliton, fez um balanço do programa na região do entorno do Distrito Federal. Vamos agora à cidade de estado ocidental, onde inauguramos e entregamos a unidade de comando de operação de divisas para fortalecer uma estratégia de segurança pública integrada com as equipes táticas e as forças ordinárias da Polícia Militar. Além disso, estamos entregando para os municípios ações importantes, tanto do ponto de vista de logística, na reconovação e recuperação de estradas, construção de outras estradas. É exemplo da Geo 520, que está quase em fase final de conclusão para atender a essa demanda. O presídio dessa cidade que está sendo construída, o Hospital da Cidade de Águas Lindas, o Hospital de Santo Antônio Descoberto deve retomar. E os amantes da sétima arte vão ter a oportunidade de ver filmes goianos premiados nacional e internacionalmente numa programação especial até o final do ano. É o Fest Cine Goiânia, que está de volta depois de vários anos paralisado. Depois de cinco anos com as atividades paralisadas por falta de incentivo, o Festival Fest Cine está de volta, com exibição de filmes em mostras especiais, trazendo lançamentos, oficinas e palestras. Esse retorno é importante para ajudar a emular, a estimular, a fomentar a cena do audiovisual em Goiânia. A oitava edição especial 2017 traz ainda a mostra, a homenagem em memória de Luiz Eduardo Jorge, um cineasta goiano que ganhou mais de 60 prêmios com produções de longas. Após a abertura do festival, a sala de exibição do Centro Cultural Goiânia Ouro passou a ser chamada pelo nome do cineasta. Nós começamos com a mostra, homenagem em memória ao Luiz Eduardo Jorge, que é um cineasta goiano extremamente expressivo, infelizmente falecido recentemente. Ele fez 26 filmes, tem 60 prêmios nacionais e internacionais e fizemos uma curadoria junto com a Universidade Católica, a professora Elianda, onde nós estamos exibindo 10 filmes dos mais premiados. Para a abertura do festival, a exibição do Curta Crao, Os Filhos da Terra, que conta a história de vida de uma comunidade indígena de Goiás. A mostra especial segue até o final deste mês de julho. Já a programação do Fast Cine, que começou nesta terça-feira, segue até o final do ano. A lista com os próximos eventos pode ser consultada no site do festival, em www.fastcinegoiania.com.br. Muito bem, estamos terminando. Obrigado pela audiência qualificada. Até a próxima. Boa tarde. E aí